Cerca de 33 mil alunos matriculados na rede pública do Estado terão uma hora a mais de programação digital pelo projeto pré-enem da Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Assembleia Legislativa, pelos canais de transmissão da TV Assembleia. Na grade de programação da TVAL, as videoaulas da Seduc já ocupam espaço de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã e das 20 às 21 horas. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, cedeu também o espaço das 19 às 20 horas, mas a novidade é um novo acordo para a transmissão fixa do conteúdo digital. Nós já estamos estudando essa possibilidade, é de dentro da TV Assembleia criar uma faixa que eles possam utilizar, mesmo mantendo toda a estrutura da Assembleia, para fazer uma TV escola permanente para os alunos de Mato Grosso. Isso aí nós vamos colocar nos canais de TV a cabo, para levar para todo o Estado. Então nós estamos trabalhando com isso, eu acho bem possível e se Deus quiser ano que vem nós vamos ter uma TV escola do Estado de Mato Grosso junto com a TV Assembleia. O acordo já vale para a próxima semana e vai até janeiro de 2021 para alunos do terceiro ano do ensino médio. As aulas serão ministradas por professores da rede estadual. O objetivo, segundo o secretário adjunto executivo da Seduc, Alan Porto, é preparar os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos 33 mil alunos hoje do ensino médio e 15 mil já fizeram a inscrição do Enem, ou seja, 45%. 55% estão aí sem inscrição. A gente quer motivar essa rapaziada, esses jovens aí, com essas aulas agora, para a gente tentar alcançar pelo menos 70%. É um desafio, é uma meta grande? É, mas a gente vai trabalhar para isso. As videoaulas atendem as áreas de conhecimento exigidas pelo Enem. São elas ciências humanas, matemática, códigos, linguagem e ciências da natureza. Participaram da reunião a secretária de comunicação da Assembleia Legislativa, Rosi Felfiri, e o superintendente da TV Assembleia, Jaime Neto.